Olá, Brasília cedia a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O evento é considerado a mais importante iniciativa para debater medidas de prevenção e combate à corrupção. Promovido pela Transparência Internacional e organizado pela CGU, a Controladoria Geral da União, o encontro reúne representantes de cerca de 130 países. Veja como foi a abertura da conferência com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Presidenta do Brasil, Excelências Ministros de Estado e Embaixador, Membros do Senado, Congresso e Judiciário, Delegados, Senhoras e Senhores, Bem-vindos, recepção calorosa para a 15ª Conferência Internacional de Combate à Corrupção, que promete ser a mais efetiva, a mais inovadora, a melhor até agora. Nós temos cerca de 1.500 delegados de mais de 130 países. E neste auditório nós temos os principais membros do movimento de combate à corrupção que se reúnem para promover mudanças no sentido de um mundo melhor, um mundo onde não exista mais corrupção. Como faremos isso? A 15ª IACC tem por objetivo engajar e empoderar as pessoas e promover essa mudança, mudanças que virão de baixo para cima, mudanças permanentes e irreversíveis, mudanças que permearão toda a sociedade, desde baixo até em cima, de forma que a corrupção e a violação de direitos humanos e dignidade humana sejam socialmente e politicamente inaceitáveis. Promoveremos uma verdadeira mudança de paradigma. Há pessoas cínicas que acreditam que convencer políticos e outras pessoas privilegiadas de limitarem suas imunidades e consequente impunidade, que essa seria uma tarefa impossível. Aqueles que gozam de privilégios não farão nada para diminuir esses privilégios. Mas eu não sou cínico. E eu espero que os delegados dessa conferência também não sejam cínicos. Na minha longa vida, eu constatei em muitos países, em todo o mundo, que políticos são honestos, honrados e que trabalham duro e que estão preparados para promover a mudança. Mesmo perdendo privilégios, e nós, delegados dessa conferência, devemos apoiar essas pessoas. Nós podemos fazê-lo. Vamos fazê-lo. E a 15ª IACC irá apontar o caminho para o sucesso. Nesse sentido, essa conferência vai formular estratégias positivas e efetivas para a mudança. Mas a mudança não acontece simplesmente. Ela advém do esforço. E eu insto a todos os delegados que participem das cinco plenárias e dos 40 workshops, oficinas, que compartilhem sua sabedoria, sua experiência, que trabalhem para nos ajudar a atingir nossos objetivos. A importância da nossa conferência é enfatizada pelo fato da Presidenta do Brasil, Sua Excelência Dilma Rousseff, estar presente conosco em nossos esforços e irá abrir nossa conferência. Muito obrigado por seu apoio, V. Exª. Nós, o Conselho da IACC e todos os delegados presentes a essa conferência, lhe asseguramos que esta conferência será o início de uma nova e efetiva empoderamento das pessoas. Não será apenas uma conferência de discussões. E é minha crença firme de que esta conferência fará diferença, aproveitando então os princípios da Declaração de Bangkok, envolvendo as pessoas, envolvendo a mídia, os jovens e os políticos, no combate à corrupção. Juntos, podemos ser bem-sucedidos. Nós conseguiremos o sucesso. Muito obrigada. Faraoso da palavra, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União do Brasil, Jorge Age. Serentíssima Sra. Presidente da República, Dilma Rousseff. Serentíssimo Sr. Barry O'Keefe, presidente do Conselho da IACC. Serentíssima Sra. Fuget Labelli, presidente da Transparência Internacional. Serentíssimo Sr. Ministro Antônio Patriota, das Relações Exteriores do Brasil, em cujo nome, por brevidade, eu cumprimento os demais integrantes desta mesa. Senhores e senhoras, convidados, participantes desta magnífica conferência, minhas senhoras, meus senhores, Quero dar-lhes a todos as boas-vindas à 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, organizada em parceria pela Transparência Internacional e pela Controladoria-Geral da União do Brasil, sob os auspícios do Conselho da IACC, e com a colaboração indispensável do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e das entidades parceiras, Instituto Etos e Amaribo. Nós estamos muito orgulhosos, senhora presidente, por ter sido o nosso país escolhido para sediar esta magnífica conferência, que reúne em torno de 1.500 integrantes de um público altamente especializado, vindo de mais de 130 diferentes países, para discutir aqui o presente e o futuro do enfrentamento da corrupção. Todos sabemos que o tema que nos desafia é um fenômeno complexo e multifacetado, de natureza inclusive controvertida, e que por isso mesmo exige ações e instrumentos igualmente diversificados, complexos e de diferentes categorias conceituais. Justamente por isso, optamos aqui no Brasil por uma abordagem ampla e diversificada que investe tanto na corrupção, tanto na prevenção da corrupção, a começar pela transparência e pela visibilidade das ações de governo, quanto na investigação e nas medidas repressivas. Tanto nas ações da própria administração do Poder Executivo, quanto na busca das vias judiciais. Tanto no que cabe às instituições públicas, quanto no estímulo à participação da sociedade civil e do próprio setor empresarial, que são também corresponsáveis por essa batalha. Desse modo, estamos implementando aqui, em termos concretos, todo o instrumental de medidas recomendadas pelas convenções internacionais de que o Brasil é signatário. Me refiro à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, à Convenção da OCDE contra o Suborno Transnacional e à Convenção Interamericana da OEA. E estamos indo além delas, sempre que é possível. Com pleno respaldo e suporte da presidenta Dilma Rousseff, esse trabalho, iniciado ainda sob o governo do presidente Lula, vem avançando, aprofundando-se e se consolidando cada vez mais. Nos próximos quatro dias, estaremos todos aqui reunidos para esta extraordinária troca de experiências que será benéfica para todos nós, pois todos temos com o que contribuir e, mais ainda, o que aprender da experiência dos demais. Extremamente feliz foi também a escolha do tema Mobilizando Pessoas e Conectando Agentes de Mudança. Esse tema reflete uma das grandes tendências globais do enfrentamento da corrupção, a adoção de iniciativas que se desenvolvem por meio de parcerias, em um ambiente de colaboração entre os diversos atores interessados, quais sejam governos, sociedade civil, setor privado, organismos internacionais, a academia, a imprensa e o cidadão comum, que é, afinal, o destinatário de todo esse esforço. Eu não tenho nenhuma dúvida que esta será uma excelente oportunidade para o intercâmbio de boas experiências, para a reflexão e avaliação dos caminhos já percorridos até aqui e para a renovação do nosso compromisso com o que ainda temos por fazer. E renovar esse compromisso equivale também a reafirmar a nossa plena confiança nas instituições democráticas, o nosso compromisso em defendê-las e a clareza que temos de que a corrupção é uma das mais graves ameaças à própria democracia, ao desenvolvimento e à justiça social. Sejam todos bem-vindos ao Brasil. Registramos a presença no dispositivo de honra do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Ouviremos agora a presidente da Transparência Internacional, Hilger Slabeli. Madame Presidente, Honorable Ministers, Special Guests, Presidente, Ministros, Convidados, Amigos, Bom dia. Bom dia. Estou feliz de poder estar no Brasil hoje. hoje, sob o lema de conectar agentes da mudança, alguém chamado Sócrates disse que os problemas que não trabalhamos juntos, não estou falando de Sócrates, o filósofo, estou falando do jogador de futebol brasileiro que queria trazer a democracia à sua equipe no momento do regime militar. ele acreditava que as pessoas deveriam trabalhar juntas para resolver os problemas. Nós viemos de todos os países já mencionados, viemos de governo, da sociedade civil, esporte, empresários, empresas, para fazer o que Sócrates queria, trabalharmos juntos. nos reunimos aqui reconhecendo que a corrupção é uma grande ameaça enfrentada pela humanidade. Ela destrói vidas, destrói comunidades, alimenta guerras civis e, naturalmente, destrói países. Mas, reunidos aqui, há também uma convergência mundial no desenvolvimento de marcos jurídicos de todos os países e regiões do mundo. Os países do G20 vêm desempenhando um papel muito importante recentemente, também a OSD e outras organizações. Tudo isso leva a novos níveis de transparência, inclusive no setor de recursos naturais e na proteção de denunciantes. Senhora Presidenta, é muito revelador que aqui no Brasil há a lei de livre acesso à informação, que garante esse acesso diariamente. Também as convenções, como o TAT, a OSD, a OEAA, são elementos importantes no avanço. Os marcos judiciais são importantes, mas o que realmente interessa é a aplicação desse marco jurídico. não podemos esperar nada mais dos governos e das empresas do que um governo limpo e negócios limpos. Não a impunidade, não deve ser apenas um slogan, deve ser algo que todos nós praticamos com todas as nossas forças. e é aí que o sistema de justiça, principalmente o judiciário, devem cumprir suas obrigações. Também o futuro próximo traz oportunidades para construir a transparência nos esforços de enfrentar as mudanças climáticas, o combate à pobreza e também assegurar que todos os recursos nesses dois setores e outros setores, que os recursos cheguem ao seu destino. É claro que nós precisamos continuar capacitando nossas instituições no topo do governo, mas também precisamos trabalhar com as pessoas em nossos países e para fazer isso acontecer no nível comunitário, de forma que governos locais possam ser tão limpos quanto os governos nacionais e que as pessoas possam participar no que realmente importa para elas e que possam também responsabilizar seus governos locais e governos nacionais, de forma a atingirmos uma democracia participativa em tempo real e de forma real. Senhora Presidenta, viemos ao seu país com esperanças de aprender com suas experiências que têm sido notáveis nos últimos anos. O que está acontecendo no Brasil é algo notável em termos de combate à corrupção, não deixando para trás a impunidade, deixando para trás a impunidade. O seu trabalho, ministro Raj, tem sido essencial nos reunindo aqui nesse magnífico país. A corrupção é uma praga para todos nós. Juntos, podemos e iremos encontrar uma cura sustentável. Muito obrigada. Convidamos para seu pronunciamento a Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o presidente do Conselho da Conferência Internacional Anticorrupção, juiz Barry O'Keefe, os ministros de Estado aqui presentes, Jorge Age, Marco Antônio Raup, embaixador Antônio Patriota, general José Erito e Alexandre Tombini. Queria cumprimentar a senhora Uguete Labelle, presidente da Transparência Internacional, o senhor Pantepe Klanar O'Gran, presidente da Comissão Nacional Anticorrupção da Tailândia, sede da Conferência Anterior, o senhor Jorge Sanches, presidente do Conselho da Marribo Brasil, o senhor Jorge Abraão, presidente do Instituto Etos, as senhoras e os senhores embaixadores e representantes de organismos internacionais, o ministro Benjamin Zimler, presidente do Tribunal de Contas da União, A senhora Tawakol Karman, Prêmio Nobel da Paz e fundadora da ONG Mulheres Jornalistas Sem Correntes, queria cumprimentar a cada um e a cada uma das participantes da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. senhoras e senhores, é com grande satisfação que o Brasil recebe aqui na capital da República esta 15ª Conferência Internacional Anticorrupção e, nesse momento, eu, em nome do povo brasileiro, saúdo os representantes de governos, de movimentos sociais, de empresas e todos os participantes que aqui constroem o presente e o futuro desta luta, compartilhando experiências e apresentando suas melhores práticas. O que nos une, sem dúvida nenhuma, não são receitas acabadas nem modelos acabados, mas o que nos une é o interesse na verdadeira troca de experiências em que todos ensinam e todos aprendem e na construção de parcerias em torno de estratégias comuns. No Brasil, a prevenção e o combate à corrupção são hoje práticas de Estado. A democracia brasileira conta com instrumentos sólidos, como a respeitada controladoria geral da União, os tribunais de contas, em especial o TCU, Tribunal de Contas da União, o Ministério Público independente, uma polícia federal atuante e uma imprensa livre. aliás, como eu já disse várias vezes, eu estou convencida de que mesmo quando há exageros e nós sabemos que em qualquer área eles existem e nessa em específico existe, é sempre preferível o ruído da imprensa livre ao silêncio tumular das ditaduras. E nós, todo o povo brasileiro, conhecemos na pele do que estamos falando. Vivemos sob ditadura e lutamos e construímos nossa democracia. A nossa democracia, ela foi feita também baseado no fato de que a luta anticorrupção é uma luta democrática. O nosso governo oferece amplo respaldo aos órgãos de controle. na fiscalização, na investigação e na punição da corrupção e de todos os malfeitos. O portal da transparência, do qual nós muito nos orgulhamos, que teve início no governo do meu antecessor, o presidente Lula, expõe na internet a cada dia os gastos de todos os órgãos federais realizados no dia anterior ou até a noite anterior. Uma outra lei muito importante para nós foi a lei da ficha limpa, mas eu queria destacar a recente aprovação da lei brasileira de acesso à informação, que nós com orgulho acreditamos ser uma das leis mais avançadas do mundo, porque ela sujeita todos os poderes e entes da federação, portanto, todos os entes e poderes da república, ao amplo acesso aos dados da gestão, dos gastos, dos históricos, enfim, a todos os dados existentes dentro dos diferentes entes federativos. Também, todo esse aparato que tem como base a transparência é também baseado na nossa convicção que nós precisamos da transparência para aprimorar a governança e a gestão. Nós sabemos que quanto maior a transparência, maior a possibilidade de controle dos programas e de garantia que a decisão de gastar dinheiro público se destine necessariamente àquilo que são os programas necessários, principalmente para um país como o nosso, que acumulou não só décadas, mas séculos de desigualdade. Por isso, estamos aprimorando a governança e a gestão pública, mobilizando as potencialidades oferecidas pelas novas tecnologias da informação que vão permitir, em tempo real e online, o acompanhamento das diversas áreas governamentais, da educação, da saúde, favorecendo, portanto, a eficiência e o bom uso dos recursos. Nós temos também um compromisso com a participação popular, por isso, institucionalizamos canais de participação popular, canais que interessam à sociedade e ao próprio Estado, pois também qualificam a gestão e os serviços públicos, em especial por meio de conferências em todas as áreas, com ampla e democrática presença da sociedade civil, também através deste mecanismo importante, como são as audiências públicas, e por meio de reuniões participativas específicas. Esse compromisso do Brasil com o enfrentamento da corrupção com maior transparência e com maior eficiência reflete no plano global, na participação ativa do país também nos principais fóruns e instrumentos internacionais sobre a matéria. colaboramos com o desenvolvimento de instrumentos inovadores que contribuem para a prevenção da corrupção, como é o caso da parceria pelo governo aberto, que o presidente Obama e eu lançamos em 2011. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o povo americano e o presidente Obama por sua eleição. Senhoras e senhores, o combate ao mal feito não pode ser usado para atacar a credibilidade da ação política tão importante nas sociedades modernas, complexas e desafiadoras. O discurso anticorrupção não deve se confundir com o discurso antipolítica ou antistado, que serve a outros interesses. Deve, ao contrário, valorizar a política, a esfera pública, a ética, o conflito democrático entre projetos que nela tem de ter lugar. Deve reconhecer o papel do Estado como instrumento como instrumento importante para o desenvolvimento, a transparência e a participação política. O Estado é o destinatário privilegiado das mobilizações por transparência. E isso ocorre pela quantidade de informações, decisões e ações que afetam a vida de milhões de pessoas. Por isso, todas essas ações que constroem a transparência são essenciais para a democracia. mas o Estado não é o único foco da transparência. Outros setores, outros atores merecem escrutínio por sua capacidade de afetar a vida das pessoas. Muitos desses setores ou atores têm a participação dos segmentos privados da sociedade civil e do Estado. Em especial, eu daria um exemplo que afeta bastante uma sociedade como a brasileira. Nessa sociedade na qual vários agentes privados e públicos estão envolvidos na prestação de serviços, garantir a qualidade desses serviços exige o controle de sua qualidade, o que somente é possível com a transparência de todos os seus dados. principalmente na nossa sociedade, que tirou da pobreza até o ano de 2010, porque os dados ainda não estão atualizados para 2011, 12, mas até 2010 já tínhamos tirado da pobreza 40 milhões de pessoas e elevado essas pessoas à classe média. essas pessoas têm direito a serviço público de qualidade, telefonia, energia elétrica, serviços financeiros. Por isso, a transparência, o acesso aos dados da prestação desse serviço se torna elemento fundamental da inclusão social de milhares de brasileiros. e, ao mesmo tempo, nós sabemos que um dos mais importantes exemplos de serviços públicos ou de serviços na esfera global são os serviços financeiros. Desde o início da crise econômica e financeira em 2008, crise que assola ainda os países desenvolvidos e também atingiu todos os demais países do mundo, avolumou-se não só o clamor popular, mas a consciência, inclusive nos fóruns multilaterais, como é o caso do G20 e outros, mas avolumou-se o clamor por mais transparência, mais adequada regulação desses fluxos financeiros internacionais, pois a sua magnitude, uma vez que chegam a trilhões e trilhões de dólares, colocam um enorme desafio para o seu monitoramento. Sem o devido controle desses fluxos, estamos sujeitos a toda sorte de manipulação com graves consequências para o emprego e a renda de todos, em especial dos países e setores mais pobres em todas as nações. É necessário também um esforço conjunto em prol de uma mudança cultural nos governos e nas sociedades no que diz respeito à adequação ética das práticas adotadas. Para nós, empresas, instituições bancárias, organizações civis, cidadãos, precisam pensar e repensar a relação entre si e com o Estado. Por esse motivo, o tema central desta conferência é muito pertinente. A mobilização das pessoas e a conexão entre os agentes de mudança são imprescindíveis. Sigamos o exemplo dos jovens que se mobilizam solidariamente por seus direitos e pelos direitos de seus povos. Eles nos ensinam que o mundo que queremos só será construído com mais transparência, com mais luta contra a corrupção, com mais participação, com mais debate, com mais ação. Em outras palavras, também com mais política. Declaro assim abertos os trabalhos da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. Desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigada e bem-vindos ao Brasil. Neste momento, pedimos às autoridades que permaneçam em seus lugares e convidamos para subirem ao palco os senhores Peter Egan, fundador e presidente do Conselho Construtivo da Transparência Internacional, Akeri Munna, vice-presidente do Conselho Consultivo da Transparência Internacional, Cobos de Swart, diretor executivo da Transparência Internacional e a senhora Tavacou Carman, Prêmio Nobel da Paz de 2011, e participarem da foto oficial da conferência. Você acompanha a abertura da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Neste momento, as autoridades tiram a foto oficial do encontro. e este é considerado o mais importante evento dedicado ao debate e à troca de experiências sobre o tema anticorrupção. A conferência ocorre em um país diferente a cada dois anos e conta geralmente com a participação de 1.500 pessoas de mais de 130 países interessadas em discutir temas relacionados à integridade, transparência, boa governança, combate à corrupção e a estabelecer relações para o intercâmbio de informações. A saída da presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Aplausos A presidenta Dilma Rousseff abriu oficialmente a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção que neste ano é realizada no Brasil. Na última conferência, a última conferência anterior foi realizada em 2010 na Tailândia com representantes de 142 países que estiveram presentes nos debates. Dando seguimento à cerimônia de abertura, ouviremos agora o ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Antônio de Aguiar, patriota. Obrigado. A 15ª Conferência Internacional Anticorrupção aberta oficialmente agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff e vai até sábado em Brasília. Jorge Sanches Bom dia a todos. Excelentíssima senhora Uguete Labelle, presidente da Transparência Internacional, na pessoa de quem eu saúdo os demais membros da mesa, ministros aqui presentes, demais autoridades, companheiros da Marribo, senhoras e senhores. Desde novembro de 2010, quando deixamos Bangkok, ao término da 14ª IACC, estamos carinhosa e dedicadamente trabalhando para que tudo se realize da melhor maneira possível nessa 15ª IACC. esse é um momento histórico para a Marribo e para o Brasil. Para nós da Marribo, como entidade organizadora da 15ª IACC, conjuntamente com a Controladoria Geral da União, Transparência Internacional, Instituto Etos, a conferência é a realização de um sonho que começou há 13 anos na pequena cidade de Ribeirão Bonito, onde seu povo teve a coragem necessária para iniciar a luta no combate à corrupção. A partir daí, a Marribo cresceu, tornou-se uma rede presente em 20 estados brasileiros, com 220 entidades. A Marribo surgiu da iniciativa de voluntários que tiveram a coragem de iniciar esse trabalho em 1999. observamos, observamos ainda, de modo evidente, que no mundo todo cresceu o desejo de combater a corrupção, cresceu a consciência dos efeitos maléficos e o desejo de combatê-la. Vale lembrar o movimento Primavera Árabe, movimento All Street e os diversos movimentos que surgiram no Brasil, formando diversas redes na luta por um país para um mundo mais íntegro e de menos corrupção. O ano de 2012 tem sido especialmente importante para o Brasil. Tivemos a oportunidade de fortalecer as nossas instituições e limitar a corrupção em algumas áreas. Vimos que a mobilização das pessoas contra a corrupção foi importante para obter esses resultados. Avanços ocorreram também na legislação brasileira, em destaque a lei da ficha limpa de iniciativa popular, que impede que pessoas condenadas pela justiça exerçam cargos públicos. Outro importante avanço legislativo, como citado pela presidenta Dilma, foi a aprovação da lei de acesso à informação, que teve a fundamental participação e empenho direto da presidenta. Um divisor de águas entre o passado de segredos e o futuro aberto, o futuro próspero em que as pessoas terão a informação. A 15ª IACC tem como tema Conectando Pessoas, Mobilizando Agentes de Mudanças, e o seu objetivo é fazer com que mais pessoas ao redor do mundo se inspirem e se capacitem no combate à corrupção. Temos também que ser inspiração e motivação para que os mais jovens se envolvam nessa jornada. Mas, há ainda muito que se avançar, porque a corrupção corrói a dignidade das pessoas, deterioram o convívio social, condenam muitos países ao subdesenvolvimento crônico, por isso, cabe a cada cidadão tornar-se um agente dessa mudança, rumo ao mundo mais digno, justo e com menos corrupção. Um dos efeitos mais maléficos da corrupção é corroer a autoestima coletiva da sociedade, a ponto das pessoas acharem que não são capazes de mudar. E o exemplo da Marribo, que começou com poucas pessoas, prova exatamente ao contrário. As pessoas, os cidadãos, têm, sim, muita força e poderão, sim, fazer um futuro diferente. Sabemos, também, que são os mais pobres que sofrem de forma desproporcional os efeitos da corrupção, que drena os recursos que poderiam ser gastos para a melhoria da sua educação, oferecer melhores cuidados de saúde e segurança e ajudar a garantir o abastecimento de alimentos básicos em regiões do mundo que ainda, infelizmente, sofrem com a fome endêmica. Portanto, devemos todos, juntos, governos, organismos internacionais, empresas e empresários e sociedade civil, nesse fórum representados, refletirmos e encontrarmos inovadoras soluções no combate à corrupção. Vamos fazer deste evento a oportunidade para a troca de ideias, experiências e soluções para renovarmos nossas forças e, juntos, construirmos um mundo melhor para as futuras gerações. Onde tem uma vontade, tem um caminho. Essa deve ser a nossa inspiração. desejo a todos uma conferência inspiradora, produtiva e com resultados concretos e que todos possam passar dias felizes nesse maravilhoso país que é o Brasil. Obrigado. ouviremos agora o presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, Jorge Abrão. Bem, cumprimento o excelentíssimo senhor Jorge Rage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, à ilustríssima senhora Yulget Labelle, presidente da Transparência Internacional, em nome de quem os demais componentes desse painel. Um bom dia a todas e todos aqui presentes. É com grande satisfação que, neste ano, o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social se reúne ao grupo de entidades organizadoras da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. Estamos aqui com os nossos mais importantes parceiros desta jornada, a Transparência Internacional, a CGU e a Amarripo. É importante valorizar este momento. Depois de sediar a Rio+, a principal Conferência para o Desenvolvimento Sustentável, o Brasil acolhe, no mesmo ano, a mais importante Conferência Anticorrupção, o que une estes dois momentos diferentes é uma visão. Não haverá o desenvolvimento sustentável se não produzirmos e consumirmos respeitando os limites do planeta, se não erradicarmos a pobreza e reduzirmos a desigualdade, e não menos importante, se não respeitarmos práticas de integridade e transparência nas ações para a construção deste novo momento. E desta maneira, ao se envolver com essas agendas, o Brasil passa a mensagem da importância que dedica a esses temas. O Brasil, ao longo dos últimos anos, deu passos históricos no sentido de aprimorar o seu sistema de integridade e de combate à corrupção. É importante ressaltar que o enfrentamento deste tema exige o envolvimento de todos os atores da sociedade, sociedade civil, empresas, governos, é uma causa cara a todos e que lida com as relações de confiança de nossa sociedade. O ETHOS atua mobilizando e sensibilizando as empresas para serem parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável, para irem além dos seus negócios. as empresas estão cada vez mais conscientes de que a sustentabilidade é chave para o seu desenvolvimento e a gestão da integridade é parte importante deste processo. A noção de que o setor privado tem um papel fundamental nesta luta está cada dia mais clara e vem sendo trabalhada pelo Instituto ETHOS como um dos pilares de atuação. A partir da criação em 2005 do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção que tem hoje mais de 300 empresas que o assinaram. Com isso uma série de atividades produtos e instrumentos foram desenvolvidos junto com as empresas engajadas nessa causa visando apoiar todo o setor empresarial na busca pela gestão da ética nos negócios. Recentemente juntamente com a CGU desenvolvemos o Cadastro Proética configurando uma agenda positiva e voluntária das empresas que valorizam a promoção da integridade. Hoje temos defendido a aprovação da PL 6826 que responsabiliza a pessoa jurídica em atos de corrupção e será mais um pilar deste processo depois da aprovação da Lei de Acesso à Informação. E para envolver as cidades nesta agenda aproveitamos as recentes eleições que tivemos aqui no Brasil e conseguimos que 11 prefeitos eleitos nas cidades que serão as sedes da Copa do Mundo assinassem o Pacto de Integridade e Transparência o que estimulará o maior controle social nestas cidades. Por fim ao sediar a 15ª IACC o Brasil demonstra para o mundo seu comprometimento com a promoção da integridade e do combate à corrupção. O Instituto ETS com muita honra participativamente da construção deste encontro que poderá inspirar e mobilizar cidadãos organizações empresas e governos no aprofundamento de ações para a promoção da integridade. É com essa certeza que damos as boas-vindas a todos os participantes do IACC da IACC e esperamos juntos construir um mundo livre da corrupção justo e sustentável. Muito obrigado. E para encerrar convidamos para seu pronunciamento o presidente da Comissão Anticorrupção Nacional da Tailândia Pantepe-Clanarongra. Bom dia. Bom dia. Excelentíssimo o senhor ministro Raji madame Uguete-Label senhoras e senhores senhores e senhores e delegados é uma grande honra para mim poder me dirigir a vocês na ocasião da 15ª IACC. Já se passaram dois anos desde que é a última vez que nos reunimos em Bangkok mas vocês podem muito bem lembrar que eu ouvi muito empenho e muito desejo de mudança e já que eu estou eu queria agradecer às entidades organizadoras de ter me convidado para poder falar sobre os avanços que tem havido no meu país Tailândia nesse sentido desde que nós recebemos a 14ª conferência em Bangkok e como extensão desta conferência senhores e senhores a 14ª IACC foi realizada em um momento crítico logo depois da crise financeira global e um dos objetivos era restaurar a credibilidade dos governos e para poder assegurar a transparência e responsabilidade dos governos e houve mil e duzentos participantes de mais de 135 países e que se dispuseram a adotar a declaração de Bangkok para poder garantir assim o futuro para a Tailândia com o advento da 14ª conferência foi uma renovação do ímpeto dos nossos esforços para combater a corrupção e reduzir os seus efeitos negativos nos diversos setores da sociedade e depois desse bem sucedido conferência o comitê deu sua aprovação para aprovar a convenção das Nações Unidas contra a corrupção e o parlamento tailandês também passou uma nova lei anticorrupção esses avanços notáveis aumentou muito e sustentou muito nosso marco jurídico contra a corrupção com a adoção de melhores práticas e melhores orientações mas sempre estamos cientes de que não há solução rápida para o combate à corrupção e não cabe somente a uma lei ou uma entidade única combater sozinho a corrupção o combate à corrupção é responsabilidade de todos e todos precisam ser dado uma voz e receber a capacidade de participar para que eles possam se tornar agentes de mudança e quero vejo que esta conferência irá fazer com que esse movimento se alargue seja mais forte para que nós possamos incluir cada vez mais pessoas capazes que possam ser agentes de mudança para que haja mudança significativa e real nas nossas sociedades senhoras e senhores falando em nome do meu país e seu envolvimento na 14ª conferência da IAC eu tenho certeza que o comitê organizador tem uma agenda muito boa para essa 15ª conferência em nome da minha delegação do meu país eu queria agradecer o convite e sua hospitalidade e ter nos recebido em seu país para concluir e eu quero que todos os participantes dessa conferência tenham muito sucesso e muita produtividade e que os seus resultados sejam mais um passo no combate efetivo à corrupção para poderem enfrentar o problema de corrupção muito obrigado por sua atenção Você acompanhou a reapresentação da abertura da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção realizada em Brasília com a participação da presidenta Dilma Rousseff esta é considerada a mais importante iniciativa para a troca de experiências sobre o combate à corrupção o Brasil foi escolhido para sediar o evento devido à contribuição que o país tem dado ao implementar medidas de prevenção e combate a este crime Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal